Música Mas antes de começar é muito importante você deixar seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho pra saber sempre que sair vídeo novo no canal Fala meus nerds e minhas nerds, como vocês estão? Bom, pelo que vocês estão vendo sim, estou aqui no escritório da Fox E a gente acabou de conferir dois episódios da trigésima Trigésima, né? Trigésima temporada dos Simpsons E eu tenho um minuto, como vocês já conhecem o quadro A gente tem um minuto pra falar sobre alguma coisa E a gente vai falar agora dos Simpsons Vamos lá? Gente, tá maravilhoso como sempre Sim, tem musical, sim, tem palavrão E... Eu não quero que acabe nunca É maravilhoso Homer tá engraçado como sempre Bart e Lisa sempre com os conflitos deles Mas sim, a gente vai rir demais Você vai rir demais Eu quero conferir logo todos os outros episódios Estou maratonando junto com a Fox E tô gostando muito de lembrar de todos os episódios Vale a pena você ficar esperando por isso Porque sim, vai ser muito boa essa trigésima temporada E eu acho que o meu tempo, não, eu tenho ainda um pouquinho de tempo pra falar Tá muito bom, tá hilário O Homer tá atrapalhado como sempre E lógico, mentindo pra Marge Então, você vai rir muito É risada garantida A Fox está de parabéns por produzir esse conteúdo O Matt Groening também é muito boa A temporada tá muito boa E vocês não podem perder Não tô enxergando direito Tá acabando meu tempo E acabou Agora acabou oficialmente Espero que vocês tenham gostado E aguardem pra vocês rirem bastante Porque tá muito hilário E até o próximo episódio Meus nerds e minhas nerds Ah, lembrando que tem muito conteúdo do Carole Nerd Meu conteúdo lá no Estúdio Nerd Então corre lá conferir Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição, tá? Até o próximo episódio Transcrição e Legendas por Quintal